Os pontos com esse museu, ele é gerente, ele é da Naja, não é por tudo música, ele é por tudo conceito. Portanto, não tem a bagagem que o músico tem, como foi o Rabão Galarja, que estava ao meu lado. E, realmente, quando ele entrou, fui a melhor voz. Eu vou dizer, na minha opinião, a Luciana, eu já tive a honra de trabalhar com muitos nomes grandes. Mariah Carey, Jackie Cahn, Beyoncé, Whitney Houston, eu tive uma oportunidade, graças a Deus. E ganhou um grande. E tenho que ser ganhou um grande. Mas, o que importa aqui, é que eu tenho a certeza, que a Luciana, naquela altura, se tinha ganho, a Luciana tinha ganho, e fosse um grande, hoje em dia, fazia parte deste grupo de dinhos, porque a Luciana é uma cantora fora de série. Eu sou um grande a anunciar com ela, sabe, somos amigos, já nos conhecemos há muito tempo, mas isso não deixe de ser um... Eu não consigo. Vamos, vamos, os três dois papéis, eu não tenho as minhas três dedos. Ela vai, ela vai.